A gente só vai entender no replay, velho. Que isso? Meu Deus, perfeito. Foi um 4B1L, foi isso. E eles estavam meio que guardando lá, né? É. Que legal, mano, que legal. Os senhores estão me fazendo muito feliz. Fala, galera. Clipado horrível aqui. Nos primeiros meses monetizados, eu fiz mais de 1.500 dólares. Só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com a internet, YouTube sem desaparecer, confere o primeiro link na descrição. Abraço.